Como é possível levar mais inovação e tecnologia à educação, que é uma questão tão fundamental para o Brasil ser um país melhor? De maneira geral, aqui no Brasil, acho que falta fomento, incentivo para as startups de tecnologia educacional poderem desenvolver projetos mais interessantes e mais aderentes à necessidade do ensino brasileiro. Você tem muito... Lá fora você tem uma rede de capital de risco muito grande e que financia desde o início da fase de investimento anjo, passando pela fase de seed, depois de venture capital e posteriormente private equity até a empresa conseguir abrir o capital na bolsa ou ser comprada por uma empresa maior. Aqui no Brasil você não tem esse tipo de apoio. Você até tem investidor anjo, mas chega num ponto que a empresa está um pouquinho maior que está precisando de capital para se desenvolver e aí você não tem fundos de seed ou investidores interessados em bancar esse período que é tão necessário para ela poder crescer e se desenvolver, entendeu? Por que não há investidores interessados em investir em tecnologia para a educação? Como é que isso explica essa falta de interesse? Olha, o mercado de venture capital aqui no Brasil, eu acho que ele ainda é muito incipiente, ele ainda não está no mesmo nível do mercado lá fora. Você lá você tem uma quantidade muito grande de investidores, você tem todo um ecossistema que incentiva isso e faz com que a empresa possa dar esse passo. Aqui no Brasil o ecossistema ainda é muito pequeno, principalmente de venture capital. Então chega num determinado ponto que é o famoso vale da morte, que as empresas chegam e muitas vezes elas não têm fôlego suficiente para ultrapassar, entendeu? Isso vale não só para a edtech, que são as startups da área de educação, quanto para as startups de maneira geral. Eu acho que as fintechs, que são da área financeira, são as que estão tendo um suporte maior, mas para a parte de educação, infelizmente aqui no Brasil a coisa não está funcionando muito bem nesse sentido. O que falta? Quer dizer, o que você pode dizer é o seguinte, por que o Brasil usa tão pouca tecnologia na educação? Olha, de maneira geral está relacionado um pouco a essa parte do investimento, mas eu acho que tem uma coisa também um pouco cultural dos educadores brasileiros de maneira geral. Eu acho que existe um pouquinho de resistência nesse sentido, mas eu acredito que a tendência é que isso vá sendo diluído e que daqui a um tempo a tecnologia educacional possa ser mais adotada, porque é uma questão fundamental para o desenvolvimento da educação em si, da melhoria da qualidade do ensino e da melhoria também dos processos, porque a tecnologia permeia toda a área de educação, não só no apoio ao ensino, como também na gestão administrativa acadêmica e administrativa das instituições de ensino, entendeu? É fundamental. Ensino à distância, pode vir a ser uma edtech? Sim, sim, mas eu até nesse seminário agora eu estava falando sobre isso, o ensino à distância é uma edtech, mas desde que ela tenha determinadas características, porque a edtech para mim é uma startup, e a startup tem que ter algumas características básicas ali, principalmente ela está trabalhando com produtos inovadores ou processos inovadores que permitam que ela tenha um crescimento escalável e rápido, porque você tem empresas que trabalham em tecnologia educacional, que são a EAD também, mas que elas já estão, digamos assim, trabalhando num passo de crescimento mais lento, porque elas são mais antigas, e elas não adotam tanto essas inovações que estão surgindo lá fora e que estão sendo adotadas pelas startups lá fora. Eu acho que poder pode, mas tem que inovar, tem que usar processos e métodos disruptivos, digamos assim.